Oi, hoje eu vou cantar e tocar com um copo a música When I'm Gone E vocês vão perceber que no meio da música eu vou trocar de um copo pra dois copos E também eu não vou cantar a música inteira porque eu acho que fica muito enjoativo, sabe? Porque tem muito o refrão, fica muito repetido, sabe? Então eu vou começar E eu vou cantar a música, porque eu vou cantar a música Eu vou cantar a música, porque eu vou cantar a música Pronto, acabei, tchau!